Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba Quem faz dançar os galos do arborel e faz a lua nascer, mais ser Ah, em Vila Isabel, quem é bacharel, não tem medo de pampa São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila, Isabel da Samba A Vila tem um feitiço sem farolva, sem vela e sem vinteiro Que nos faz bem, vendo o nome de brindeza transformou O samba, o feitiço, tem gente que tem da gente O sol na vila é triste, samba não acerte, porque a gente implora Oh, pelo amor de Deus, não venha agora que as morenas vão logo embora Eu sei por onde passo, sei tudo que passo, paixão não me adquira Mas tem o que dizer, moda, é que a parte, meu senhor, eu sou da vida A vida tem um feitiço sem farolva, sem vela e sem vinteiro Que nos faz bem, vendo o nome de brindeza transformou O samba, o feitiço, tem gente que tem da gente O samba, o feitiço, tem gente que tem da gente O samba, o feitiço, tem gente que tem da gente